Percebe-se um Corinthians mais organizado ou mais uma sorte de resultados? E outra, você aponta pontos positivos nesses Corinthians hoje contra o News Old Boys lá na Argentina? Um Corinthians, assim, eu digo assim, menos assustado que nem estava quando jogava fora de casa, no começo da temporada, quando eu pegava o cenário todo, você desenhar o Campeonato Nacional, que é o mais importante, né, tá dois pontos ali do Bahia, do Goiás, que tiveram reação. Então, o Vasco e o América Mineiro têm um jogo a menos, como o próprio Corinthians tem, que é contra o Grêmio, né, é olhar para o Campeonato Nacional. Por exemplo, se o Corinthians é eliminado da Sul-Americana, a gente ia comentar que foi eliminado, mas a gente ia sempre falar que a obrigação é sair daquela zona incômoda, perto da zona de rebaixamento. Então, joga um pouco mais tranquilo. Está em três competições, podendo chegar até uma final, que é uma coisa também que dá dinheiro. Joga também por dois resultados, uma vitória e um empate. Já entra no Monobi na próxima semana com resultados terminados, do jeito que terminar hoje. Passa e vai a uma final, provavelmente, contra o Flamengo, né, que abriu uma vantagem boa contra o Grêmio. Jogo de ida. Então, dez jogos completou hoje. O Luxemburgo, outro dia, deu uma coletiva, outro dia ele estava num programa do Crack Neto, falando, ó, agora eu estou podendo até sair para o jantar, né? O torcedor olha mais otimismo. Mas eu sempre falo assim, gente, olha para o Campeonato Nacional. Porque, pensando aí, Piper, lembrando, no domingo, e aí? Sai com a cavalaria toda contra o Curitiba, porque na quarta tem o São Paulo, e você olha para a tabela do brasileiro e fala, eu posso tropeçar com o Curitiba aqui e tentar buscar esses pontos, porque é até mesmo um tropeço contra o Curitiba. Olha, dependendo do que o Santos faça, Bahia e Goiás, o Corinthians pode entrar na zona de rebaixamento. Ó, a situação do Corinthians nesse momento... No brasileiro. Ele é o 14º colocado no brasileiro, tem 20 pontos. Aí você tem o Santos, 17º, 1º dentro da zona, com 18. Vale lembrar que o Corinthians tem um jogo a menos. É, mas... Contra o Grêmio na Neokímica Arena. Se o Corinthians vence esse jogo, já são 23 pontos contra 18, 5 pontos de diferença. Mas enquanto esse jogo não vem, se você perde, você está na zona de rebaixamento. Você fica olhando que você está ali, nos quatro últimos. Você tem o Santos, tem o Bahia e tem o Goiás. Dá todo mundo a dois pontos, né? É preocupante, Piper, nessa situação do Corinthians no brasileiro ainda? Ainda é um pouco. Eu... Antes disso, break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube com 46 mil pessoas. Deixe o seu like. Eu avaliaria bem o time que jogou hoje. Não foi o time 100% completo. Não é uma viagem longa? Não é uma viagem longa. Então, assim, eu usaria o máximo possível de titulares contra o Curitiba. Ganha do Curitiba, já abre mais. Porque aí que está o negócio. O Curitiba virou um concorrente direto nessa briga pela parte de baixo. Agora, dá para jogar no final de semana contra o Curitiba e quarta-feira contra o São Paulo. Sabe, não é um saco... Olha bem, jogou hoje, Piper, não jogou hoje. Amanhã é quarta. Amanhã está aqui. Amanhã, se quiser pegar um voo, amanhã está aqui já às 10 horas da manhã. É isso aí. Aí, quarta. Se tem quinta, sexta, sábado, aí joga o jogo às 16 horas. Só vai voltar a jogar no Monobi às 21h30. De quarta-feira, né? Ou seja, mas se é 19h, dá tempo, dá tempo demais. São quatro dias de intervalo agora e mais quatro depois. São Paulo que até vai ter coisa um pouco mais encavalada. Vai ter quinta-feira, né? Joga com o São Lourenço e depois domingo e quarta. Mas tem que se virar. O Corinthians não dá para relaxar no Brasileiro, não. Não dá. É, não dá para relaxar. Mas aí eu pergunto para vocês. Curitiba em casa. Antes do São Paulo. Porque o São Paulo é o jogo mais importante do Corinthians na temporada. É esse jogo. Ganhou o primeiro jogo das quartas da semifinal da Copa do Brasil. Tem o segundo agora no Morumbi, que vai estar lotado com o Rames Rodrigues, com o Lucas Moura. Aí a minha pergunta é para vocês. O Corinthians está a dois pontos da zona de rebaixamento. É impossível poupar contra o Curitiba, né? Mesmo tendo esse jogo contra o São Paulo. Ou não? Ou vocês acham que ele poupa mesmo assim? Eu falo igual que eu penso. Se tiver, olhar, tem algum jogador que está sentindo a mais, outro a menos. Está com muito desgaste. E é com a cavalaria toda. Porque o Campo Nacional, você olha aí, perguntar para o torcedor do Corinthians. Quer que caia ou quer que vá para a final da Copa do Brasil? Vamos lá. A gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan. Agora na rádio e no YouTube. Falando sobre essa situação do Corinthians. Eu vou te devolver a palavra pelo seguinte. Corinthians tem agora um jogo contra o Curitiba. Curitiba, que é confronto direto na luta contra o rebaixamento. Em casa, na Neoquímica Arena. Só que vale lembrar que na quarta-feira, o jogo contra o Curitiba é no sábado ou no domingo? Domingo. Domingo. Na quarta-feira, o Corinthians tem o seu jogo mais importante da temporada contra o São Paulo. Semifinal de Copa do Brasil no Morumbi. Você acha que ele não poupa ninguém, Vamp? Você acha que a prioridade do Lucha vai ser o brasileiro? Eu iria com o que tem de melhor, porque o Curitiba, se o Corinthians ganha esse jogo que está ali embaixo, né? O Corinthians, ele abre nove pontos do Curitiba com um jogo a menos. Tem que olhar a tabela e tudo. E dá pra jogar, gente. Pelo amor de Deus. A palavra treta é porque isso é diferente das pessoas comuns. Não vai matar ninguém. Não mata ninguém. Dá pra jogar tranquilo. É, eu sei que não mata ninguém, né? Mas aí você bota um Renato Augusto pra jogar contra o Curitiba. Não, mas... Lesiona o Renato Augusto pro jogo contra o São Paulo. Ué, não, mas aí. Ué, ele tá falando que é pra ir o time titular. Você botaria o Renato Augusto pra jogar contra o Curitiba? Botaria. Aí, ó. Ele botaria. Eu já acho que eu não colocaria. Peraí, peraí. Também tem um porém. Eu não sei se o Renato Augusto não foi pro jogo hoje. Não sei se ele se machucou no intervalo que ele saiu contra o Inter. Ah, princípio. Hoje todo mundo tá escondendo as lesões, né? Não fala mais no seu Botafogo agora que falou que o Tiquinho Soares vai ficar cinco semanas. Né? Por exemplo, o Paraguai, o que foi contratado... O... Borras. Borras. Ninguém sabe a situação do Carlos. Já escutei que... Ele já tá indo, você contou. Você falou ontem, vinte. Já são três semanas com hoje. Né? Provavelmente não joga o final de semana. Provavelmente não joga contra o São Paulo também. Tem alguma coisa esquisita aí com o Renato Augusto também. É, mas ó, o Renato Augusto, eu discordo, Vampa, ele pode ser poupado. Porque contra o Vasco aconteceu a mesma coisa. Tava 1x0 o Corinthians, jogo não definido ainda, ele foi substituído no intervalo. Às vezes o Luxemburgo, ele acha melhor usar o Renato Augusto no primeiro tempo pra tentar construir o resultado e poupar no segundo. Porque eu concordo com você, ninguém sabe se ele tá machucado ou não porque o Corinthians não tá... Mas o que você vai garantir, por exemplo, terminou o jogo contra o Inter, tirei o Renato Augusto, nós estamos em vitória. O jogo terminou 2x2, com o Inter com uma a menos. Sim, mas às vezes ele escolhe botar no primeiro e tirar no segundo. Então, o Departamento Médico e Psicologia do Corinthians deu a entender com o Renato Augusto que você só tem condição de jogar 45 minutos, seja contra quem for. Pode ser, é? Você joga 45 minutos de um jogo, fica um de fora e volta a jogar mais 45 minutos. Ou ele fica em campo o tempo inteiro só nos jogos mais importantes mesmo, que aí seria o do mata-mata. O jogo contra o Inter, o Corinthians foi com o último titular. Sim. E ele saiu no intervalo. Eu acho que eu não colocaria o Renato Augusto pra jogar contra o Curitiba. O Renato, eu acho que é um caso muito particular e muito especial. Eu também não colocaria contra o Curitiba. Agora, o Fausto Vera e o Urielberto, essa rapaziada mais jovem, Murilo, jogam as duas vezes. Participam dos dois e fim de conversa. Eu acho que o Renato é um caso muito, muito, muito particular. Eu acho que é um... É, é diferente, veterano. Só pra gente especial. Você tem o Maicon é novo, o Maicon, o Fausto Vera, o Budino. Você tem o... Yuri Alberto. O Urielberto, o Matheus Vidu, o Adson. São todos jogadores jovens, pô. Sim. Todos jogadores abaixo de 23 anos. Coloca essa rapaziada toda, hein? É isso. É, mas ó, o Pipero não colocaria. Eu não colocaria. Vamp colocaria. Bruno, contra o Curitiba, você colocaria o Renato Augusto? Até porque eu acho que o Corinthians, sem o Renato Augusto, é capaz de derrotar o Curitiba na Melquímica. Eu vou junto com vocês. Humildade, né, Vamp? Não, pensando assim, é o Curitiba. Se você não quer fazer o Mecampo, Fausto Vera, Maicon, os caras novos. Ah, Adson, o... Juan Oliveira. Juan Oliveira, o Paulio Biro, o que é o Pipero lá, o Matheus. É porque o jogo contra o São Paulo é muito importante. É importante, é pra ir pra final. É muito importante. O Renato é um jogador especial nos dois sentidos, de qualidade e nessa parte física, né? É um cara que tem que ter cuidado. Uma coisa que o Vampeta fala muito, que eu concordo, os atletas não são todos iguais. Porque aquela coisa, agora vamos poupar todo mundo, agora vai todo mundo. Cada um é de um jeito. O Renato é um jogador que tem muita contusão, é um jogador mais velho. Então, claro que é diferente o Renato Augusto do Biro, por exemplo. O Biro é um moleque, tem 19 anos, tem jogador até mais jovem no Corinthians. Então, eu concordo que não deve ser tudo igual, né? Ou não joga todo mundo ou não joga ninguém. Tem que analisar. E o Renato é um cara que tem mais cuidado. Ontem, Pipero, nós estávamos vendo o Amistoso, Bruno. Nós estávamos vendo o Liverpool e o Dermostadio. 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 Que subiu pra primeira divisão da Alemanha. Domingo, final de semana, agora começa a primeira liga. A gente sabe que é o principal campeonato do mundo, né? O Croft meteu o time todo titular há seis dias de começar. Há cinco dias de começar o campeonato e vai enfrentar o Chelsea. Logo na primeira rodada. Ele meteu o time todo titular ontem. Um jogo amistoso. Isso. Saiu com o time titular. Onde ele vai estrear numa competição, onde ele está fora da Liga dos Campeões. Ele podia olhar aqui e falar assim, ó. Ok, vou deixar treinando os caras pra começar. Que nem o Tottenham hoje fez com o Barcelona lá no Camp Nou. Meteu um time em reserva. Porque tem um campeonato que vai começar o final de semana. Então, dá pra jogar, pô. Dá pra jogar. Eu acho que dá. Não, eu acho que dá. Mas o Renato Augusto é um casaparte. Não, Renato Augusto tudo bem, não. Ele é um casaparte porque ele lesiona muito. Então tudo bem, tira o Renato Augusto, mas o resto dá pra jogar. É isso. E o Renato Augusto é o jogador que vai decidir. O jogo contra o São Paulo, a gente não tem a menor dúvida. Quem vai decidir pro Corinthians se o Corinthians passar é o Renato Augusto. Por exemplo, o Fagner não jogou. Como foi no primeiro jogo. O Fagner brincou hoje. Não brincou. Jogou. Jogou 20 minutos finais ali. Você dá pra começar com o Bruno Mendes de lateral direito contra o Curitiba e deixar ele lá. O Fábio Santos entrou ali nos minutos finais. O Vanderlei botou o jogador experiente pra segurar o jogo nos minutos finais. Até pra pênalti mesmo, se tomasse um gol, né? Segurou. Dá pra segurar o Fábio Santos também e botar o Bidu contra o Curitiba. Não é o nosso presente no Curitiba, não, porque é um time novo. É a realidade mesmo. Você tem o Lucas Veríssimo também que ele tá esquecendo. Tá treinando, tá se condicionando, que pode votar também. Já tá no Bid. De repente pode aparecer nesse jogo contra o Curitiba. Dá um descanso pro Gil. E o Gil jogou hoje o tempo inteiro. É, entendeu? Tem opções.